Estou gravando mais um vídeo de gris Não me lembro qual a parte Mas bora lá Vai para este verde, bota aí E o leão do PC está bem aqui do meu lado Viu pessoal Mas ele não vai falar Provavelmente, nem dá um ruim Viu pessoal Porque ele está aqui no celular Assistindo os vídeos aqui E é isso Aí ele não vai falar nem nada não Nem um oi Muito menos conversar aqui Porque ele não quis Nem gravar vídeo de futebol Viu pessoal, faltou só um Porque ele estava cansado Vim jogando Vim jogando E é que é o jogo preferido Nem o futebol Em 2019 Em 2020 E o futebol E é o futebol em 2020 E o futebol em 2020 E o futebol em 2019 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 12 né, 12 vídeos, ai, deixa eu ver, dois, 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 três, mais um. Trânsito? Seis. Você é, do pessoal do pai, do pai? Li Vinicius, do sete, dezoito, de nove, dezenas. Deixa eu contar aqui, Tchê. Olha, tigas eu sei, nós temos, ó, foi 12 partes, né? Aí, mais 5, 12 mais 5, 13, 14, 15, 16, 17, é, essa daqui é a parte de 17, né, pelos meus cálculos. Vem pra cá, puxa verde. Vai, o próximo sou eu. Qualquer coisa, ó, pega a imunição. Pode deixar. Agora, me deixa comigo, deixa comigo. Pega a imunição. Pega a imunição. Pode eu só ver. Vai com você agora, puxa ver. Pô, cara, tu ficou com a imunição. Ah, não sabia, né, tigre? Sim, tu me viu, meu? Enquanto eu já estou deixando aí, deixa o seu like e se inscrevendo aqui no canal. Vai, vai, vai. Vai. Vai, vai, vou comigo, vai comigo mesmo. E isso que eu pego? Não, deixa. Acho que eu corto. Vai. Se eu não contar, acontece o que eu quero, você sabe. Não, não, fica só aí, eu acho. Ou então nós morra, afrontar alguma coisa que não é boa. Eu queria ver o que... Não, não é bom, não. Se eu não tivesse aqui em vídeo, eu não, eu ia ver o que era. Mas é que a gente tá aqui, eu ia ver. Ah, provavelmente nós ia se afogar. E afrontar. É. Pelo visto vai bater a vixi. Vai, meu Deus. Vai, meu Deus. Só falta a gente nadar aqui no jogo, né, Puxo Verde? Porque a gente já fez de tudo aqui. Não é, não. Cadê? Vai, meu Deus. Vai, meu Deus. Vai, meu Deus. Ele tá comendo na... O nosso barco. Deixa eu ver como é que ficou. Eita, a bomba... Pega o que, Tchik? Tô indo para a vixi. Ele vai ser no canal, né? Já, já tem. Tô! Você vai ir para a vixi. Que mentira, pessoal. Pra fazer o quê, mano? Jogo de vitória, tirando o dica, né? É verdade. Menos, mas vamos começar tudo de novo. Mal faz. Menos, mal faz sair do jogo. Vem. Vem, 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 vem. 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 Vem, vem, vem. Tchau. Tchau. Depois, é melhor. Vamos. Vamos. Vai, vai, vai. Vai, pês-pês. Vem pra cá, tia. Vamos. No olho, no olho, pês-pês. No olho, pês-pês. Tô atinhando. Que olho? Cadê o olho? Gente. Será que eu trago essa pra lá? Não, vem pra cá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem uns bichos aqui dentro. Ai, meu Deus. Eu tô com medo, pessoal. Tô com muito medo, muito medo, medo. Eita, gente. Pensado dele, viu? Botei muito pra fazer na noite, pessoal. Botei muito pra fazer na noite, pessoal. Botei muito pra fazer na noite, pessoal. Botei muito pra fazer na noite. Gente, e a gente ainda tá... Ei, gente. E a gente ainda tá aqui cavando de noite. Eu e Ticas, viu? Morrindo. Morrindo. Gente, mas também nem o olho não tinha mais. E não? Uhum. Só pra fazer aqui, pessoal. Vai, Bruno, para o vídeo. Valeu, Ian. Bicho, é bom, viu? O nome da Ticas aqui é... Ticas que tinha bomba era pra jogar bomba, mamãe. Algum cranto, mano. Tô sumacendo, dizendo que o carro tinha que entrar lá dentro, né, mãe? Sabia que tinha bomba, mas tinha que entrar lá dentro. E foi o Leandro PC que passou aí pra fazer, viu, pessoal? Gente, o vídeo aqui é o mais difícil do canal, viu? É. Sorte que ele tava aqui, viu, pessoal? Não, a gente não tinha passado, não. É. Cara, é muito bom. Sabe jogar. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, mesmo vídeo sendo meio uso, quase nada. É isso. Tchau. Valeu. Foi até a próxima.